Por que que esse cara tá atirando aqui, galera? Olha onde tá o meliante! Olha aonde está o meliante! Toma! Toma! 375 metros! Puta que pariu! O jogo podia, tipo assim, renderizar os... O jogo... Renderiza! Jogo! Me ajuda, jogo! Olha isso! Pô, jogando Minecraft aqui, véi! Mano, podia ter uns caras, tipo assim, ó... Caralho! Nem fudendo! Mano, será que eu acerto essa bala? O cara tá aqui, ó... Olha lá ele! A live largou? Onde é que esse cara tá atirando, gente? Nossa, dei a zoom! Achei, achei! Nossa, tá tudo branco aqui, guys! A gente vai sair da safe já, pô! Mano, derrubei um cara longe pra porra, véi! Nossa, um cara... Em cima do estádio, guys! Vou marcar pra vocês, ó... Onde? 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 Derrubei! Caralho! 377 metros! Puta que pariu! Os caras não sabem nem o que tá rolando... Derrubei! Caralho! Inimigo marcado! Contrato de busca por suprimento! Tá chegando! 277 metros! Estádio tem, galera! Estádio, estádio é bom! Olha lá, ó... Derrubei! Derrubei estádio! 360 metros! Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente... Eu dei uma de Battlefield, subindo a torre... E fiquei matando os caras de longe, 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 longe mesmo... Eu quis trazer essa gameplayzinha um pouco diferente... E aí eu queria saber se vocês gostaram ou não... Porque eu posso tentar trazer isso de novo, se vocês gostarem, né? Então dá muito like, comenta aí pra mim... Que se o feedback desse vídeo for bom... Aí eu trago mais vídeos parecidos, beleza? Mas então é isso... Antes de começar, vocês estão ligados já? Esse aqui é o melhor acessório pra controle que existe no planeta Terra... Chama-se Control Shot... Com ele, você vai ter uma precisão absurda... Você consegue aumentar a sensibilidade... Não parece que você aumentou... E, consequentemente, isso vai melhorar a sua movimentação também, beleza? Eu recomendo demais isso aqui... Link na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é nóis... E bora pro vídeo! Deve ter ido na lupa, velho... Tô viajando aqui... Inimigo! Inimigo marcado! Tá boa! Ah, tá bom... Peguei uma Aug Rusca... Eu vou pegar a 12... Oh, mas vamos lutear um pouquinho mais... A gente compra uma caixa de munição? Aí já foi, já foi, já foi, pô... Foi, foi a caixa? Então bora... Já... Pegou na caixa de munição... Ó, dropando um cara aqui, ó... Vai roubar o ele... Vai roubar o ele... Não, cara... Boa! Vambora! Se vocês quiserem ir pra outro lugar também... Outra... Outra partida... Tipo, prisão, saca? Não, tá bom... Real, real top, pô... Lá eu acho bom que não é tão... Prisão demora muito pra passar alguém, mano... É, isso é verdade... Ó, olha aqui na frente, ó... Já tem uma missãozinha... Vai soltando, vai soltando, vai soltando... Ó, eu vou fazer o mesmo esquema... Vou deixar aqui em cima o helicóptero, mano... Ah, ganhou o Gulag e tal... Pega o helicóptero... Aham... E a caixa de munição... Se puder soltar também... Eu vou colocar... Nossa... Caralho, Horta! Quatro, seis metros? Quebrei o topo daquele ali? Derrubei um lá também, maluco... Caralho! Finalizei o meu? Ô, não enxergo... Não tem um barco, velho... Derrubei, derrubei! Derrubei um na esquerda... A caixa tá aqui embaixo, Horta... Tá aqui embaixo... Tá longe pra caralho essa merda... Mano, eu vou olhar lá no aeroporto, velho... Peraí, acho que tem cara na torre, guys... Oi, Nívio... Sabe, Andréia? Tem cara na torre... Mas meu jogo não renderiza, velho... Que torre? Ó, o caminhão... A torre do aeroporto... Tem cara em cima do caminhão, mano... Tem placa nele... Ah, tá... Beleza... Não era pra comprar essa briga... Não, mas tá de boa... Caraca, não renderiza, mano... Não renderiza, velho... Tem cara... Ó, tá aqui? Boa! Tá dando tiro na gente... Da onde? Tá... Não sei... Tá dando tiro em mim... O que é em mim? Me fala! O que é em mim, velho? Ah, mano... O que é em mim? Não dá, velho... Não dá, mano... Mano, não é possível que não tenha ninguém nos prédios de downtown, velho... Ah, sumi, velho... Tomou daqui de baixo... Aqui de baixo... Aqui de baixo... Vou te socorrer... Boita filha... Horta, nem levanta... Que tem uns caras mirando na gente lá do estádio, velho... Ó o L, ó o L... Se é azul no L, se é azul no L... Terropei! Caramba! Ai, tomei, tomei, tomei! Cara, eu acho que é direção estádio, velho... Mano, não tá dando glint do cara, velho... Eu acho que é estádio e ele tá sem glint... Por que ele tá sem glint, velho? Ah, ele deve tá com alguma das miras que não tem, né? 4x, sei lá... Mano, será que é daí que eu tô... Eu tô tomando e tô achando que é lá do estádio... Poxa, eu tô chegando na área... Sem azul! É lá da casa azul, guys! Da casa azul! Ó! Saiu pra esquerda... Sem azul, sem azul! Tá aqui, ó! Aí não, não consegui marcar... Não, já vi, já vi onde é que ele tá... Mano, queria pegar uns caras de mais longe, velho... Só que não enxergo ninguém, essa porra... Nossa, enxerguei uns caras longe, horta! Aqui, ó! Lá no... No array, lá, ó! 400 metros! Derrupei! Eu derrupei ele, caralho! Caralho! Ele tá ali, ó! Ele tá ali, ó! Eu vou finalizar, vou finalizar! Relaxo! Finalizei! Ó o amigo dele! Caralho! 400 metros, velho! Tô vendo? 500 metros, velho! Não, se eu acertar uma bala de 500 metros, eu tô feliz! Eu tô acertando o carro, velho! Eu também! Do lado do bombeiro tem? Aham! É aí, com você? Não, não, lá onde eu marquei lá, na marcação lá. 400 metros lá. Nossa, eu tô vendo! Tô vendo, tô vendo! Caralho, ele tá no andar de cima, velho! Tô vendo, não! Ele tá... É, ele tava aqui, ó! Ele tava aqui, ó! Nossa, eu acabei de ver dentro do bombeiro, velho! Na parte de baixo! Olha, tem munição aqui embaixo! Ó, ó, ó! Eu tô vendo! Tô vendo o cara lá da janelinha, guys! Olha lá, eu marquei, marquei, marquei! Mano, 500 metros, velho! Quanto será que eu tenho que calcular, hein? Ixi, tirando errado aqui! Nossa, acabou a munição, vou tá criando esse cara aqui embaixo! 540 metros, velho! Derrubei, 500 metros! Ali, ali dentro? Aqui, ó! Eu dei azul, eu dei azul! Varei a parede, guys! Varei a parede, caralho! Dei azul nos dois lá dentro! Varei azul aqui! Mano, eu tô acertando os caras 15, 40 metros, velho! Lá na casinha, lá na casinha! Não, ali, ó! Ó, marcado! Rapidão, time! Dei azul de novo, guys! Alô? Derrubei! Derrubei! Ah, lá na... Derrubou lá? Derrubei, derrubei! Ai, é só! E derrubei de novo! Que porra é essa, mano? Ó, os caras... Os caras pularam! Os caras pularam! Embaixo agora, primeiro andar, saíram no primeiro andar... Eles estão indo pro bombeiro! Mano, derrubei um cara 540 metros, velho! Ó, lá em cima, lá, ó! Ó, um L, ó, um L, ó, um L, ó, um L! Derrubei! Nossa, que bala! Aonde, aonde? Lá, 540? Aqui, ó! Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima! Aqui em cima! Não, pera, em cima! Vamos ver se é o amigo dele, ó! No verde, no verde? Ah, no laranja, laranja! Marcação, marcação laranja! Nossa, acho que o cara sobreviveu, mano! Sobreviveu! São dois lá, correndo no descampado, ó! Cara, tô sem visão! Aqui, ó! Marcação aqui, ó! 750 metros! Olha lá, 600 metros! Cara, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo! Um desceu, um desceu! Não tem visão dele mais! Cara, 600 metros, mano! Tem cara, tem cara aqui, tem cara aqui, Caiu! Tem cara aqui! Nessa loja que tem! Derrubei um, inclusive! Eu derrubei um aqui na loja! Eles vão ressar! Ah, a loja vai comer! A loja vai comer a loja! É, o bom era pegar a munição desses caras também, né? Quer tentar descer aqui? É, dá pra matar! Olha lá, ó! Não vai dar mais aí! Que isso, Kino? É eu, é eu! Mas tem alguém atirando aqui! Sim! Ó, deixa eu tentar descobrir de onde que é! Acho que é de lá! É daqui, ó! Daí mesmo, daí mesmo! Isso, é daí mesmo! Ih, do verde, não é? É do verde? Não sei se é daí, eu acho que pode ser mais pra direita embaixo aqui da gente! Ali, ó! Não consigo marcar! Tá entrando na casinha ali, ó! Marquei, marquei, marquei! Boa, beleza! Galera, o meu estado divulgou, tá? Tá bom! Ressaram na loja aqui do lado, ó! O que é a bunda? Colete! Ó o gás! Vamos na loja lá, vamos na loja lá! Partiu! A loja do lado aqui miou, viu? Tem que ser essa aqui, guys! Na direita, ó! Não vou conseguir sim, eu tô de mágica! Aqui, 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 ó! Dropei na loja, dropei na loja! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Tá mirando em mim aqui, time! Tomei! Pera, pera! Você consegue esconder? Não! Inimigo machado! Ferrou bem? Tá subindo aqui! Calma, calma! Vou te ressar, vou te ressar, vou te ressar! Ah, não! Vamos rir, velho! Ah, também fui! Nossa, agora era a hora da gente ir lá pro topo da montanha, ó! Foda que... Você tá no ar, ô Horta? Vai lá pra cima, velho! Vai lá pra cima, um! Lá pro topo, pra ver se a... É a caixa, né? Então, mas aí talvez a caixa que é pra lá, ó! Não, eu tô... Eu tô aqui, ó! Tem gente aqui, não! Pera! Eu vi uma bala aqui... Tem gente sim, ó! Tem gente aqui, ó! Tem gente aqui, ó! Aqui, ó! Marquei, marquei! Ai, tem um loot aqui, tem um loot aqui, ó! Boa! Boa! Linda, linda! Ah, mano, tomei, velho! Pera, você muda aonde? Não, é do cara aqui na minha frente, velho! São dois daqueles que eu paguei, ô... Ô... Ré, 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 réu! De cá, você fala? Isso aí mesmo, aí mesmo! Mais árvorezinha ali! Ó, fechou pra você, mano! Dá ali! Isso aí, isso aí! Ah, mas nem fudendo! Como é que você tá me vendo, rapá? Eu tô glint, né? Da onde? Morreu o paletinho e você também, cara! Caralho! É o mesmo moleque que matou! Nossa, foi nas costas, cara! Que susto da porra! Puxa aí, puxa aí, puxa aí!